Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Universo dos Livros apresentam Tributo à Madonna de Elaine Freitas, narrado por Alessandra Catarina Introdução Ame ou odeie, não dá pra ser indiferente quando o assunto é a rainha do pop. Madonna Louise Verônica Ciccone, conhecida mundialmente como Madonna, iniciou sua carreira em 1983. Mas o que ainda leva multidões a acompanhar e a aguardar ansiosamente novos trabalhos dela? O que faz as novas cantoras do pop tentarem ser como ela? O que essa leonina tem que transforma sua mente e enlouquece milhares de fãs fiéis. Magra, baixa, com um espacinho entre os dois dentes da frente, olhos verdes e encantadores. Ela podia ser uma pessoa comum, mas não é. Mulher incansável, workaholic, jamais desistiria de seus objetivos. Ansiosa, não esperou nada cair do céu. Foi atrás. Com isso, conseguiu feitos invejáveis, como se tornar a cantora melhor remunerada da indústria musical. Ser a artista com a tornê mais rentável de todos os tempos, ter a maior quantidade de álbuns número um no Reino Unido e ser, segundo o Guinness World Records, a cantora mais bem-sucedida da história, vendendo 200 milhões de álbuns e 100 milhões de singles em todo o mundo. São 13 álbuns de estúdio, 6 compilações, 3 CDs ao vivo, 9 tornês mundiais, DVDs, filmes, livros infantis, trilhas sonoras, dezenas de clipes, centenas de singles. E por que não? Existe também a Madonna empresária, que foi a dona de uma gravadora e agora pretende lançar uma rede mundial de academias. Há muito pra ser dito a respeito dela. Por isso, a Universo dos Livros publica essa biografia dedicada exclusivamente à sua vida profissional, não envolvendo questões pessoais a não ser aquelas que influenciaram diretamente sua carreira. As citações ao longo do texto foram extraídas de entrevistas e depoimentos a diversas fontes. As referências bibliográficas consultadas estão listadas no final do livro. A ordem cronológica foi deixada de lado. Separamos a história da rainha do pop em capítulos que tratam de episódios de sua infância que conduziram a sua carreira. A partida para Nova York em busca do sucesso, a escalada para a fama, os álbuns, os filmes e as turnês. As polêmicas causadas, a influência que teve na moda, os trabalhos realizados em outras áreas como literatura, finalizando com um texto que busca entender por que ela exerce esse fascínio sobre milhões de fãs em todo o mundo. CAPÍTULO 1 QUERO SER DIFERENTE Seis crianças em casa. Para diminuir a bagunça que era inevitável com tantos filhos, Madonna Fortin Sicone e Silvio Tony Sicone precisavam mesmo de muita disciplina. A maneira que encontraram foi ocupar o tempo da meninada. Todos os dias de manhã, as crianças iam para a igreja antes de ir à escola. Quando chegavam, tinham tarefas como arrumar a casa, fazer lição ou qualquer outra coisa que não deixasse ninguém com o tempo livre. A mais velha entre as meninas da casa era Madonna Louise Verônica Sicone, que herdaram o nome da mãe e, para se diferenciar, ganharam o apelido de Noni. Ela tinha um grande sonho desde pequenininha, que iria ser diferente. No meio de tantos irmãos, não sabia ainda como atingir esse objetivo, e com a criação rígida dos pais, tinha cada vez menos tempo para si mesma e para seus sonhos de menina. Noni odiava quando alguém lhe dizia o que fazer, mesmo sendo seus pais. Quando criança, achava que o mundo me pertencia, que havia uma estrada pronta para mim, cheia de oportunidades. Minha postura foi a de conhecer o mundo e fazer todas as coisas que quisessem, fossem quais fossem. Talvez essa ideia tenha levado a sempre se comportar de maneira diferente da de seus irmãos e irmãs. Quando sua mãe, ou posteriormente sua madrasta, obrigava as crianças a vestirem roupas idênticas. A menina retrucava. Se não conseguisse convencê-las, usava sua criatividade para se diferenciar das irmãs. Rasgava as meias e as emendava com alfinetes. Amarrava pedaços de panos nos cabelos. Quando a família se reunia para assistir ao noticiário, Noni subia na mesa e dançava, imitando Shirley Temple. Se ninguém lhe desse a atenção que julgava conveniente, levantava o vestido e mostrava a calcinha. E conseguia o que queria. Era o divertimento da família. A matriarca do Cicone era especial para a pequena menina, que gostava de chamar a atenção. A mãe de Madonna era gentil e educada com todos, brincava com as crianças e era muito religiosa. Lembro-me de minha mãe na cozinha esfregando o chão. Ela fazia todo o serviço de casa e cuidava da gente. Nós fazíamos muita bagunça. Éramos terríveis, disse Madonna em sua primeira entrevista à revista Time, após a fama em maio de 1985. Mesmo assim, sua mãe nunca gritava com os filhos. Com o passar do tempo, Madonna Fortin Cicone foi ficando fraca e não conseguia nem mesmo se levantar, quanto menos brincar com as crianças. A pequena Noni, com apenas cinco anos, percebia que algo estava errado. Sentava-se no colo da mãe, puxava seus cabelos, chorava e implorava por alguns momentos de brincadeiras. Eu percebia que algo estava errado porque ela parou de fazer tudo o que tinha o costume de fazer. Sentava-se no sofá, exausta. Eu queria que ela brincasse comigo e fizesse todas as coisas que sempre fizera. Madonna continuou. Lembro-me de me sentir mais forte do que ela. Eu era muito pequena. Colocava meus braços ao seu redor e sentia seu corpo fraco. Parecia que ela era criança e não eu. Parei de atormentá-la depois disso. Acho que isso me fez amadurecer logo. Pouco tempo depois, Noni foi visitar a mãe no hospital. Era o dia 1º de dezembro de 1963. Uma hora depois da visita, Madonna Fortin morreu de câncer. Difícil para uma criança de cinco anos entender o fato, mas o pior é que ninguém se preocupou em explicar. O pai apenas disse que ela morrera e jamais falou qualquer outra palavra. Fiquei esperando pela volta de minha mãe. Contou Madonna já depois da fama. Se o desejo de ser diferente já era grande, após a morte de sua mãe parece ter crescido consideravelmente. A tragédia foi fator determinante para que a pequena Noni se transformasse em uma cantora pop famosa em todo mundo. A morte de minha mãe me deixou com certa solidão, um anseio profundo por alguma coisa. Se eu não tivesse esse vazio, não teria tanta determinação. Se Madonna tivesse crescido ao lado da mãe religiosa, poderia ter se tornado qualquer coisa, menos uma cantora pop. Poderia até mesmo ser uma freira, algo que cogitou na infância. Em uma entrevista, ela explica o que a falta da mãe causou em sua vida. Com a perda, ela se tornou mais capaz de se expressar e não se intimidar. Eu sei que a falta de inibição vem da morte da minha mãe. Por exemplo, mães ensinam boas maneiras. Eu não aprendi nada dessas regras de educação e comportamento. Já é conhecido que a infância determina muitas características da vida sentimental e pessoal. No caso de Madonna, a vida profissional também nasceu de forma consistente em seus primeiros anos de vida. Não dá para negar a influência da morte de sua mãe em sua carreira, não apenas pelas letras de música que lamentam a ausência da matriarca, como Mother and Father e Promise to Try, mas por essa falta de inibição descrita por ela mesma. O rigor com que o pai manteve a família após a morte da mãe foi outro fator determinante para levar Madonna ao estrelato. Parece contraditório, pois Tony Sicone não deixava ninguém fazer nada em casa. Obrigava as crianças a terem aulas de música, enquanto a menina queria se remexer em aulas de dança. No entanto, a disciplina ensinada pelo pai foi útil não apenas quando iniciou a carreira de dançarina, mas também no momento de gravar discos, preparar-se para shows ou mesmo atuar em um filme. A busca pelo vigor físico, por sua vez, uma das características mais marcantes de Madonna, mesmo depois de completar 50 anos, veio do fato de ver a mãe tão fragilizada em razão do câncer. Para vencer a disciplina do pai, aprendeu a usar seu charme desde cedo. Tirava as melhores notas entre os seis irmãos e utilizava isso para conseguir o que queria. Sentava-se no colo do pai, fazia mil carinhos, encantava-o e convencia-o. Eu era a favorita dele, contou. Foi assim que trocou as obrigatórias aulas de piano por um curso de dança. Com a morte da mãe, precisou ainda mais da atenção do pai. Como todas as meninas, eu era apaixonada por meu pai e não queria perdê-lo. Perdi minha mãe, mas depois me tornei a mãe. E papai era meu. Eu era muito competitiva e meus irmãos e irmãs me odiavam por isso. Como era a menina mais velha, tinha de cuidar dos seus irmãos mais novos e se sentia no papel de mãe de família, apesar de tão pequena. Por isso, um fato novo ocorrido três anos após a morte de Madonna Fortin deixaria Noni extremamente chateada. Era 1966 quando Tony resolveu se casar com Joan Gustafson, uma das várias governantas que trabalharam na casa da família Sicone. Esse foi outro fator determinante para que Madonna viesse a ser obstinada em se tornar famosa. Naquele momento, decidiu que não ia mais precisar de ninguém, que não ia mais deixar outra pessoa partir seu coração. Não que odiasse sua madrasta, mas ela simplesmente não suportava perder a atenção de seu pai e não entendia por que Tony obrigava as crianças a chamarem Joan de mãe. Todos esses fatores podem nos levar a pensar que Madonna fosse uma criança deprimida, tímida, isolada dos colegas. Mas não. Mesmo após a morte da mãe e o novo casamento do pai, ela era uma menina animada, querida por todos, que atraía olhares de crianças e adultos com suas danças, acrobacias e com seu estilo sempre falante. Aos 11 anos, deixou todos em estado de choque na escola durante uma apresentação. Vestiu um biquíni sob um casaco pintado com tinta fluorescente verde e fez a dança Go Go. O resultado foi um castigo que durou duas semanas. E ela continuou sendo popular até o primeiro ano do ensino médio, época em que era líder de torcida. De repente, cortou os cabelos, passou a fazer parte de um grupo de teatro amador, o International Tespian Society, e também parou de depilar as pernas e axilas. Sentia-me como um peixe fora d'água. Continuava enxergando a mim mesma através dos olhos do macho heterossexual. E por ser uma mulher de temperamento realmente agressivo, os garotos me achavam estranha. Mas nas apresentações de teatro, ela já era o foco de todas as atenções. Parecia ter um brilho natural, uma personalidade vibrante, um carisma que a diferenciava de todos. Quem a conhecia na época dizia que ela tinha tudo para se tornar uma pessoa famosa. Aos 14 anos, com a recomendação de uma amiga, passou a tomar aulas de dança na Rochester School of Ballet. Esse foi outro momento decisivo, um pontapé inicial na carreira. Seu professor era Christopher Flynn, primeira pessoa a dizer que ela era especial. Com Christopher, Madonna percebeu que não apenas poderia ser, como já era diferente. — Meu Deus! — disse o professor. — Como você é linda! — O quê? — perguntou Madonna, fazendo de conta que não tinha escutado. — Seu rosto parece ter saído da antiguidade. — Por que diz isso? — Porque é verdade — completou Christopher. — Não é de uma beleza física que estou falando, mas de algo mais profundo. — Acredite. — Mas eu acredito — disse Madonna. — Eu já tinha percebido, só não sabia se alguém tinha reparado também. Foi a aprovação que ela precisava para começar a buscar seus objetivos. E naquele momento, seu objetivo era ser dançarina. Não importava quais obstáculos precisaria enfrentar, e entre eles estava seu pai. Tony Ciccone não poderia admitir que um de seus filhos seguisse o caminho da dança. Quando Madonna terminou o ensino médio em 1976, com 17 anos, Christopher Flynn já havia se tornado professor de dança na Universidade de Michigan e quis levar sua pupila. Madonna insistiu e convenceu o pai, fez a prova e ainda em 1976 matriculou-se na universidade. Logo ganhou uma bolsa de estudos para dançar com a Alvin Ailey American Dance Theater, por seis meses em Nova York. Voltando a Michigan, a ansiedade da garota falou mais alto e ela quis abandonar o curso para tentar a vida na grande cidade. Cursou apenas um ano e meio na Universidade de Michigan e, incentivada por seu mentor Christopher Flynn, fez as malas e foi para Nova York. Capítulo 2. Fugir de casa. A melhor solução. Se para uma criança se tornar popstar fosse indispensável passar por alguns padrões comuns nesse meio, Madonna nunca seria famosa. A lenta escalada da menina do Michigan para a fama não tem nada de clichê. Ela não foi daquelas crianças lindas que faziam comerciais ou poses na televisão. Não participou de desfiles de Miss, não cantava na igreja ou em programas infantis. Não é filha de pais famosos nem mesmo ricos. Como vimos, sua infância foi comum. Por isso, pode-se dizer que a fama de Madonna deve-se apenas a ela mesma, a sua ousadia, a sua ansiedade e a sua coragem de tomar decisões que fazem toda a diferença. E a decisão que mais fez diferença na futura carreira da jovem foi tomada em julho de 1978, quando ainda não completara 20 anos de idade. Parecia loucura. E era. Principalmente para Tony Ciccone, seu pai. Mas ela fez as malas e se mudou para Nova York sem ter onde ficar ou uma forma de ganhar dinheiro. Mais tarde, já famosa, disse que chegara na cidade grande com apenas uma mala e 35 dólares, fato desmentido por seu irmão Christopher Ciccone em uma biografia. Mesmo que tivesse 200 dólares, não deixaria de ser ousadia da jovem o fato de ter abandonado estudos e família por um futuro incerto. Incerto para todos, menos para ela. Madonna tinha certeza de que ia chegar lá, embora não soubesse ainda onde era exatamente esse lá que tanto almejava. Não importava, ela tinha pressa. Mesmo que para isso tivesse que comer pipoca todos os dias para saciar a fome. Ao desembarcar no aeroporto de Nova York, Madonna pediu que o taxista a levasse ao centro de tudo. Ele a deixou na Times Square. Andou sem rumo, puxou conversa com quem encontrasse na rua e passou as primeiras noites no apartamento de um desconhecido. Logo arrumou emprego no Ducking Donuts e alugou por uma pechincha, uma espelunca cheia de baratas. Mais tarde, exagerando seu sofrimento para conseguir fama, Madonna concederia entrevistas em que diria ter revirado latas de lixo para encontrar comida. Esse é outro fato questionado não apenas por seu irmão Christopher Ciccone, em A Vida com Minha Irmã Madonna, mas por outros biógrafos da estrela. Os Ciccone não eram pobres e, embora Tony não aprovasse a mudança de sua menina mais velha para Nova York, ele jamais a deixaria sem dinheiro. Isso não significa que a vida de Madonna na Big Apple tenha sido fácil. Ela realmente morou em lugares horríveis, caindo aos pedaços. Trabalhou como garçonete, foi chapeleira em um restaurante russo, comia pouco e não recusava bicos para sobreviver enquanto a dança não lhe dava dinheiro. Logo após se instalar em Nova York, passou seis semanas na Carolina do Norte em um curso de técnica avançada de dança ministrado pela coreógrafa Per Lang. A dançarina conhecera o trabalho de Lang na Universidade de Michigan e não queria perder a oportunidade de aprender um pouco mais com ela. Eram poucas vagas para mais de 300 concorrentes e ela conseguiu. Após a primeira semana de aula, pediu a Per para arrumar uma vaga em sua companhia de dança em Nova York. Foi assim que começou a dançar no grupo de terceira linha do sempre americano de dança, criado por Per Lang e Alvin Ailey. Nunca satisfeita, logo começou a se achar melhor do que todo aquele mundinho do grupo de dança. Passou a enfrentar a autoridade de Per Lang e as duas brigavam no meio de todos os dançarinos. Claro que ela não poderia permanecer. Madonna tinha pressa e percebeu que demoraria mais de cinco anos para entrar em um grupo de dança de destaque. Foi então que cogitou trocar de carreira. Nunca havia passado por sua cabeça, mas ela pensou que talvez tivesse menos concorrência e resultados mais rápidos se começasse a cantar. Fez testes para papéis de canto e dança em musicais e vídeos e de atriz em filmes, mas precisava ganhar dinheiro e encontrou uma forma rápida. Posava nua para alunos de arte, ganhando sete dólares por dia. Eu estava em boa forma, um pouco abaixo do meu peso. Por isso dava para ver minha definição muscular e meu esqueleto. Era uma das modelos favoritas por ser muito fácil de desenhar. Justificou mais tarde, quando suas fotos daquela época foram publicadas sem autorização nas revistas Playboy e Penthouse. Em um desses ensaios fotográficos, conheceu o grafiteiro Norris Burroughs, que a apresentou para os irmãos Dunn e Edgy Roy, que tinham uma banda chamada The Breakfast Club. Poucos dias depois de os conhecer, Madonna já fazia parte da banda e morava com os Guy Roy, em uma sinagoga interditada no Queens. Mas ficou pouco tempo por ali. A Columbia Records fez anúncios no jornal procurando pessoas para cantar e dançar para Patrick Hernández, em um show pelo mundo. Patrick era conhecido na época pelo sucesso Born to be Alive. Madonna se candidatou à vaga de dançarina e conseguiu algo diferente. Os produtores Jean Van Lu e Jean-Claude Paguerin gostaram daquela garota ousada e quiseram levá-la para Paris e transformá-la em uma musa disco. Assim, em maio de 1979, com 20 anos, Madonna fez as malas mais uma vez em busca do sucesso. Essa fase ainda é obscura para os fãs, pois ela afirma não ter assinado nenhum contrato, não ter feito nenhuma gravação. Viveu, na verdade, dias de dondoca. Tinha motorista particular, conheceu os melhores restaurantes, comprava as melhores e mais caras roupas e teve professor de canto. Madonna também falou sobre a experiência de outra forma. Foi apresentada a franceses horrorosos como a bonequinha que fora encontrada nos esgotos de Nova York. Não fazia nada de produtivo e, quando reclamava que tinha pressa em ser famosa, recebia dinheiro para calar a boca. Queriam transformá-la em uma nova Donna Summer, enquanto ela desejava ser famosa sem mudar sua personalidade. O jeito mais fácil que encontrou para se livrar dos produtores franceses foi pedir uma passagem de ida e volta para Nova York, fingindo ter de visitar um amigo doente. Deixou todas as roupas como garantia de que voltaria. Jamais voltou. Alguns amigos relatam que, antes de sair da França, ela procurou Patrick Hernandes e disse, Hoje você está por cima, meu bem, mas amanhã quem vai estar por cima sou eu. Vinte anos depois, ao relembrar o caso, a diva perguntou, Onde está a droga do Patrick Hernandes hoje? Três meses depois de se aventurar em Paris, em agosto de 1979, Madonna batia a porta de Dan Giroir. Precisava começar do zero. Fez testes para o filme Footloose e para a série de televisão Fama. Mandou currículos para vários cineastas na esperança de conseguir um papel. Enquanto isso, continuava determinada a se tornar famosa por meio da música. Dan, que era seu namorado, começou a lhe ensinar bateria. Na época, ela gravou vocais estranhos para um cantor chamado Otto von Werner, que originou um CD popular entre os fãs, mas muito difícil de escutar. Madonna ainda acreditava que teria menos concorrência na música do que na dança, mas não contava com um obstáculo chamado Angie Smith. Nova na The Breakfast Club, Andy tocava baixo e cantava algumas canções, rebolando e chamando toda a atenção possível. Escondida atrás da bateria, Madonna já estava louca de raiva. Insistiu com os irmãos até demitir Andy da banda. No entanto, isso não deixou o caminho totalmente livre para a garota ambiciosa. Dan permitiu que ela cantasse algumas músicas, mas não tolerou o enorme ego de Madonna por muito tempo. Você é pura ambição sem nenhum talento, disse Dan a ela. Depois disso, precisou procurar um novo lugar para morar e músicos para criar uma nova banda. Ambas as missões foram fáceis. Coincidentemente, seu amigo da época de faculdade, Steve Bray, ligou para ela dizendo que queria se mudar para Nova York para tentar a vida como músico. Com a chegada de Bray, Madonna se mudou para um prédio sujo chamado Music Building, que funcionava como sede de vários estúdios de gravação. A terceira missão não foi tão fácil, dar um nome à nova banda. Ela achava que já passava da hora de colocar seu próprio nome em destaque. Você é o cabeça, Steve, o gênio musical. Eu sou só a estrela, disse a Bray. Como havia uma recusa geral em chamar a nova banda de Madonna, pensou-se em Amy, que era como Bray chamava a estrela. Mais tarde, Steve Bray afirmou que Amy nada tinha a ver com Madonna, mas era na verdade uma abreviação de Emanon. No name. Sem nome. Ao contrário. O grupo também fez algumas apresentações com o nome de Milionaries, outras como Modern Dance. E por mais estranho que possa parecer, Dan e Ed Gilroy se juntaram à banda durante um período. Gary Burke, do The Breakfast Club, era o baixista. Brian Sims tocava a guitarra solo e a bateria ficava por conta do namorado de Madonna, Steve Bray. Entre as músicas tocadas nos shows estavam Are You Red For It?, Nobody's Fool?, Love Express?, Bells Ringing?, Love For Tender?, Drowning e No Time. As quatro últimas fizeram parte de uma demo gravada em 30 de novembro de 1980, no próprio Music Building, local em que Madonna morava com seu namorado. Essas músicas fazem parte das raridades da cantora que os fãs procuram na internet para baixar, e estão disponíveis em qualidade razoável. Sempre insatisfeita e com pressa, ela deixou o Emmy no início de 1981, com a intenção de fazer coisas diferentes. Ainda morando no Music Building, conheceu Camille Barbone, agente musical da Gotham Agency, um escritório de artistas mais ligado à composição do que à gravação. Camille se interessou por aquela garota ousada e resolveu investir nela. Pagou o aluguel de um apartamento em frente ao Madison Square Garden, onde a aspirante à cantora foi assaltada duas semanas depois. A agente transferiu sua pupila para um apartamento no Upper West Side e pagou aulas de interpretação com uma professora russa. Madonna ainda tinha vontade de ser atriz. No entanto, o caminho da música ainda parecia mais fácil, e Camille conseguiu a gravação de quatro músicas no Media Sound, um estúdio em Manhattan bem melhor que o Music Building. Eram canções produzidas por John Gordon, que futuramente foi produtor de artistas famosos, como Suzane Vega. A fita demo, conhecida pelos fãs mais tarde como Gotten Tape, tinha Love on the Run, High Society, Get Up, Take Me, I Want You, todas no estilo rock. Principalmente a última, estilo bastante diferente do que a cantora fez na época do The Breakfast Club e do Emmy. A Gotten Tape foi resultado de um contrato, assinado entre Madonna e Camille, que garantia à cantora 250 dólares para cada canção não lançada e 500 se a música fosse lançada, além de 3% sobre as vendas. Mas a Gotten não era uma empresa consolidada, não tinha muito dinheiro para investir. E Camille acabou tirando um pouco de seu bolso para financiar sua pupila. Na assinatura de contrato, a empresária deu dinheiro suficiente para Madonna se sustentar durante uma semana e arrumou-lhe um trabalho como empregada doméstica. A fita chamou a atenção. Alguns empresários gostaram e as gravadoras queriam contratar a cantora, que se apresentava em pequenos shows e já tinha até mesmo um pequeno grupo de fãs, principalmente mulheres, que se vestiam como ela. Essas pessoas me adoram, disse Madonna a Camille. E acho que serei sempre boa com minhas fãs. Elas merecem. Especula-se que Camille Barbone tinha outros interesses com Madonna que não sua carreira profissional. A empresária teria se apaixonado por aquela jovem ambiciosa e talentosa. Talvez esse tenha sido o começo do fim para Barbone. As duas não paravam de brigar e quem vencia era sempre Madonna. Certa vez, a cantora exigiu que Steve Bray fosse contratado como baterista, mas houve a recusa da empresária, que não queria envolvimento amoroso entre membros da banda. Foi aí que a cantora decidiu ir para a cama com o então baterista Bobby Riley, que teve de ser demitido. Madonna estava cansada de esperar. Enquanto Camille já tinha torrado toda a grana disponível e tentava vender a fita para grandes gravadoras, ela trabalhava paralelamente para chegar mais rápido à tão esperada fama. A empresária insistia que Madonna saísse do hard rock para algo mais comercial. No entanto, a cantora pensava em trabalhar com funk urbano. Durante o dia, trabalhava para Gotham com o estilo que eles queriam. À noite, reunia-se com Steve Bray e tocava aquilo que realmente lhe interessava. Até que chegou um ponto em que ela não aguentava mais o estilo de música que os agentes a obrigavam a tocar. Não posso continuar a fazer essas coisas. Terei de começar tudo de novo. Camille negociava com a Colúmbia quando Madonna decidiu realmente abandonar o barco. Justificou. Não estava feliz com a música que havia gravado com eles e havia perdido o respeito por Camille como empresária. Você está demorando muito para fazer algo por mim. Resumiu. Camille ficou louca. Tinha investido tempo e dinheiro. Mais dinheiro do que tinha Gotham, naquela cantora de cabelos desgrenhados e roupas extravagantes. Mais do que dinheiro, ela perdia a oportunidade de agenciar uma artista realmente talentosa e também se sentia abandonada pela mulher por quem era, possivelmente, apaixonada. Não vou te liberar do seu contrato. Investi tudo em você. Olhe para mim. Estou lisa. Gastei tudo com você, Madonna. A aspirante à estrela não se emocionou e deixou Camille Barbone com o coração e a mão quebrados. A empresária ficou tão chateada que socou a parede, quebrando os ossos. Como a cantora encerrou o contrato sem cumpri-lo, Camille entrou com uma disputa judicial mais tarde, para a detenção do direito da Gotham Tapes. Mas por que Madonna, tão ansiosa para se tornar famosa, não deixou Camille assinar contrato com a Colômbia? Mais tarde, ela explicou. Não valeria a pena ser contratada por uma gravadora se tivesse que cantar aquelas músicas que, segundo ela, eram merda. Ela queria ter fama, mas não bastava isso. Queria ter total controle de cada um de seus passos. Essa, aliás, é uma das principais características de carreira e talvez a causa de tantos anos de sucesso. Embora eu tivesse concordado em fazer rock and roll, meu coração já não estava mais naquilo. O sol era a minha principal influência, justificou mais tarde. Ela gostava de dançar. Talvez o rock não lhe desse a mesma presença de palco que conseguia com a música dançante. Com o Steve Bray, gravou novas canções no estilo que desejava. Everybody, Stay, Burning Up e Ain't No Big Deal. Se a questão era começar tudo do zero, embora extremamente ansiosa, Madonna não se importava. Agora ela detinha o controle de sua futura carreira. Não precisaria ter bandas com outros nomes que não o dela mesma. Podia compor o que quisesse e conhecia as pessoas certas no cenário dance de Nova York. Agora era diferente. Ela estava a um passo de conseguir o que queria. E já sabia disso. Não esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.